Que Guarapari é uma cidade conhecida pelas belas praias, todo mundo sabe. E você já ouviu falar em cunicultura? Nós vamos para o interior de Guarapari conhecer essa atividade praticada pelo seu Itamar Santa Clara. Vamos com a gente! Eu já aposentado há 21 anos pela mãe estatal, eu achei bem viável criar coelho por ser uma terapia, é um animal muito dócil e além disso uma carne muito saudável, é uma carne que é zero colesterol e faz bem pra saúde de todos nós. Então a importância de eu criar coelho é a facilidade, porque anos anteriores eu já criei gado confinado, algumas cabeças de gado confinado aqui na chácara e por falta de mão de obra especializada eu desisti, vendi o gado e apelei pro coelho. O coelho é um animal bem dócil, mais fácil, mão de obra zero que eu mesmo cuido, eu e a guisela. Então com isso fortaleceu os elos eu e a guisela, nós estamos criando coelho de grande porte, as raças bem conhecidas no mercado, a carcaça bem avantajada, o coelho adulto hoje ele está dando 10 quilos, o coelho gigante e com isso é bem aceito no mercado para nós. Já tem 6 meses que eu estou com a criação de coelho e graças a Deus nós estamos indo de vento em polpa, são coelhos de raça, grande porte como eu já reportei anterior e com isso nós estamos tendo grande credibilidade no mercado. A procura é grande para abate como para recria também. Hoje nós temos mais de 80 coelhos com raça diferente. Aqui nós temos o coelho gigante Flandes, ele é original da Bélgica, ele chega o peso máximo de 10 quilos, é uma carcaça muito avantajada e com qualidade total. Temos também a raça de coelho borboleta, é um lindo coelho, é uma pele muito procurada no mercado para confecção de bolsa, entre outros. Nós temos também o mini coelho muito procurado pelas crianças, principalmente na época de Páscoa e outras datas, tipo aniversário de criança, é um coelho bastante dócil para você ter em casa. A raça é a raça fugilope, é um mini coelho, o peso é 1,8, não é muito grande, bem pequenininho e muito dócil. O desmame do coelho é com 35 dias, após o parto tem que aguardar 12 dias para o novo cruzamento. A idade para acasalamento, o macho tem que ter 5 meses de idade, a fêmea com 4 meses de idade. O mais importante para a criação de coelho é ter uma água potável, uma água corrente, um bebedor automático. A alimentação tem que ser uma alimentação muito corrigida, muito séria, uma alimentação que não pode pegar friagem, tem que ser bastante aquecida dentro de um tambor, para poder evitar traça entre outros répteis. E além disso tem que dar mais uma alimentação balanceada, como a couve, a cenoura, o repolho, o espinafre. Com isso aí você vai ter um coelho com bastante qualidade e uma produtividade muito boa. A gestação do coelho é gradativa, gera em torno de 31 dias a 32 dias. Uma coelha boa, como nós temos aqui na nossa conicultura, ela cria de 14 a 12 coelhos. Agora mesmo nós temos uma aqui que criou 14 coelhos, 14 filhotes. Isso é muito rentável para nós, criador de coelhos. E portanto nós temos que ter uma qualidade acima de tudo. E aqueles que tiver interesse venham nos fazer uma visita. É só entrar no site agricultoragorapari.com.br. Vocês terão mais informações técnicas e será um prazer informar aquele que estiver interessado. Legenda Adriana Zanotto